Olha como fazemos todo ano no Hotel Fazenda Saracura, um lugar realmente maravilhoso para que você venha passar um fim de semana, passar um dia com sua família, você pode andar a cavalo, pones, charretes, enfim, fazer caminhada, ou apenas ler um livro aqui deitado numa rede entre as árvores. É um lugar de fato para relaxar, para você ter esse contato direto com a natureza. Olha só, e essa semana a gente conversa com Clésia, cantora da banda Conexão Gospel. A gente vai só ao Apoio Cultural para trazer esse programa redondinho, feito com carinho para você. Ganesha Núcleo de Yoga Há um cantinho em Aracaju, onde você pode se desconectar para se reconectar. Esse cantinho fica na coroa do meio e ele foi preparado com muito amor e carinho para você. No Ganesha Núcleo de Yoga, nós temos práticas de Hatha Yoga, Yoga Restaurativa, cursos de formação e várias vivências como retiros e workshops. Nas práticas de Yoga, você vai se desconectar do mundo e entrar em contato com a essência mais plena e perfeita que é você, através de técnicas respiratórias, técnicas posturais, técnicas de relaxamento e meditação. Através dessas técnicas, você vai ganhar força, flexibilidade, equilíbrio do corpo e da mente. O Ganesha Núcleo de Yoga oferece práticas experimentais que você pode agendar com antecedência. Entre em contato conosco, 7999-680-4469. Namastê! Pois é, gente, olha, a gente está aqui com a Clésia. Tudo bem, Clésia? Tudo bem, sim. Boa noite a todos. Estamos muito felizes por essa oportunidade e dizer que é uma honra conhecer você. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a vocês. Você é de uma congregação evangélica. Pode falar um pouco da congregação? Sim, eu fazia parte da Assembleia de Deus, agora estou fazendo parte da Família Jesus para Todos, lá na Barra dos Poqueiros, porque nós estávamos precisando de cantora e não tinha, e eu recebi a oportunidade e abracei. Estava um tempo sem cantar e recebi a oportunidade e disse, agora eu vou. E aí as portas vêm se abrindo. Claro. Muito bom, muito bom. É interessante como esse universo do evangélico, ele abraça mesmo a música, a musicalidade, né? Como acontece lá? Outro dia eu tenho um amigo, que ele é advogado e é baterista, e ele disse, caramba, vamos tocar? Ah, o cara não tem o tempo, porque a nossa banda é muito grande. E o Platinum também me mostrando um vídeo das bandas. É orquestra praticamente, né? Tem metais também, três músicas que tocam metais. A gente considera a música algo que nos conecta a Deus, né? E algo que nos traz paz, algo que traz amor, algo que traz conforto para o nosso coração. Então, se a música traz isso, então vamos fazer o efeito, vamos fazer bonito para Jesus. Então, assim, que a gente considera. Eu não considero, eu tenho certeza disso. Com certeza. Mas o que você vai brindar ao nosso público telespectador hoje e na PNP TV com a sua voz e a sua canção? O que a canção você vai cantar agora? Nós escolhemos Noites Tais Soeiras porque é muito conhecida. Você de casa vai cantar com a gente também. Teria esse tempinho para agradecer ao Senhor. Eu acredito que você tem muitos motivos para agradecer, assim como nós. Nós estamos aqui felizes em trazer para você um pouquinho de música, um pouquinho de conforto, um pouquinho de alegria essa noite. Então, vamos cantar Noites Tais Soeiras. E você de casa pode me ajudar. Deus está aqui neste momento A sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Mas fale, fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o quê? O Deus sofrido É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos seus camas E ainda se vier Noites Tais Soeiras Se a cruz pensada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noites Tais Soeiras Se a cruz pensada for Se a cruz pensada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for Seja qual for o teu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Ele dá pura alegria Pois é amor Pois é amor Pois Ele é amor E não te deixará sofrer É amor Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus sonhos O outro e a casa se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Deus te quer sorrindo Que linda essa canção Sempre, 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 sim E é verdade, né? Porque quando você está com Jesus Quando você tem Jesus no coração A gente tem uma canção assim, né? Para caribers Nada, né? Nenhum problema Será problema Porque ele deixa de ser só seu, né? Ele passa a ser Do seu protetor E que é o nosso maior protetor Se não Jesus Se não Deus, né? Não é verdade? É verdade Passa a ser dele E a gente sabe Que ele é o Todo-Poderoso E que nada Para ele é difícil Nada para ele é impossível Aos nossos olhos, sim Porque nós somos limitados Então, existem momentos Que a gente vai pensar Realmente ao fim Mas para ele, não Porque ele é ilimitado A nossa consciência Não consegue medir Nem o tamanho do nosso Deus Então, entregue para ele Não fique com esse fardo Entregue para ele Seus problemas Pois é, Clésia O nome da sua congregação? A congregação Família Jesus para Todos Lá na Barra dos Coqueiros Barra dos Coqueiros Um abraço Será que tem alguém assistindo a gente? Acredito que sim Meus alunos estão assistindo De humor Eles estão Mandando um monte de mensagem Compartilhando um beijão Para os meus alunos Eu sou professora Do Colégio Caminhão do Sol E eles estão Muito eufóricos Ih, a que horas você vai cantar? Ah, está muito animado lá Eu também queria agradecer A banda Conexão Gospel Da qual eu faço parte, né? Isso, a banda Conexão Gospel Que na verdade não é uma banda É uma orquestra É uma benção Platini Você conheceu Platini de onde? Foi Deus que nos apresentou Eu nunca tinha ouvido Falar sobre ele Nem sobre a banda Aí você era feliz Não, não era totalmente Agora sou mais E aí eu fui para a Barra Para essa igreja E ele estava lá E ele nos convidou Para entrar na banda dele E eu aceitei com muito carinho E estou muito feliz Uma família Mais uma família Que Deus me deu Né? E a gente tem Vai galgar muitos Degraus Eu creio, sim Sim, com certeza Platini é feio Mas só por fora Você é uma pessoa muito bonita É uma pessoa Eu nunca vi o raio cheio dele Mas Isso é amor Olha, você que está em casa Nós estamos aqui ao vivo No Hotel Fazenda Saracura E eu quero aproveitar E dar as boas-vindas Meu querido amigo José Carlos Já chegou ali Frima Raquel A famosíssima Frima Raquel E cadê Pati Bonito Patrícia Bonito Já está ali também Dando alô É E tem Vera Sobral É uma mulher famosa Mas é uma boa de cruz Né? Pelo Eu já vi alguém Olha Quem não conhece As canções De De Cro Né? Que só fala mal Da sogra E aí eu encontro Com José Carlos E ele Endeusava A sogra Eu queria isso Eu acho Minha sogra Minha sogra rainha Né? E ele Não Você não conhece a minha E aí Ele disse Não, eu vou fazer a gravação lá Eu vou participar Do Hotel Saracura Mas eu não vou Sozinho não Eu quero levar Minha sogra Para conhecer O Hotel Fazenda Saracura Pois é Vamos ter o prazer De mostrar Aí chegou um pouco Não viu O grande De desfile Do Manga Larga Machador Do nosso Usuário HD Do Manga Larga 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 Do Manga Larga